O Botafogo recebeu no dia de hoje a visita de Isidro Suíta Martinez, que fez uma vistoria técnica na estrutura do centro de treinamento Os Manuel Leão, para a renovação do ser de clube formador. O que o senhor viu aqui hoje, agradou estar dentro do que o senhor esperava vendo essa estrutura do Botafogo aqui hoje dentro do CT? Bom dia a todos. Nós viemos aqui através da federação exatamente para que haja a renovação do selo formador e estamos contentes pelo que vimos, pois o Botafogo está bem estruturado na sua categoria de base. Eu acredito que a renovação é certa. Um dos detalhes que foram vistos, é a terceira visita do senhor aqui, essa estrutura do CT Manuel Leão. Há pontos mais positivos do que negativos? O que o senhor pode fazer de um balanço mais ou menos do que o senhor viu? Essa é a terceira vistoria que a gente faz aqui de renovação e sempre há um aperfeiçoamento. Isso é muito bom para o futebol, para o Botafogo e para o futebol paulista. Agora quais são os próximos passos? Essa renovação é automática? Depende de mais algum outro detalhe? Perfeito. Como das vezes anteriores, nós vamos fazer um relatório do que foi visto aqui, mas nós vamos fazer um repasse do processo que foi feito. Em seguida será remitido a CBF, que provavelmente vai aprovar para a nova certificação do Botafogo. Essa renovação seria por mais quanto tempo? E qual é a importância de um clube ter um selo de clube formador como esse? Essa renovação provavelmente será por mais dois anos, pela estrutura que nós vimos aqui e que o Botafogo está cedendo aos seus atletas. E o selo formador é um documento de suma importância para o próprio clube. É por tanto obrigado por tanta presença do coronel Isidro Suíta Martinez aqui no CT Manuel Leão. Eu sou o Luiz Augusto para o Boletim Tricolor. Eu sou o Luiz Augusto para o Botafogo. 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 O que é isso?